E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Do Nintendo Switch. Lembra que tu foi jogar um bagulho do Submarino pra ganhar o Nintendo Switch? Foi, foi, foi mesmo. Que aí o David Jones que ganhou? David Jones que ganhou. Que aí ele até ficou falando assim, caralho, Rafael, muito engraçado, cara. Ele ficou me zoando. Porra, cara, minha filha tá no hospital, cara. Vou esse videogame pra levar pra ela. Vou ter que ligar pra ela aqui. Pô, não vai dar pra ganhar, não. O cara aqui tá ganhando tudo, cara. Não vai dar. Então, sabe, esse Switch hoje tá comigo. Ele ganhou pra me dar. Pau no seu cu. Foi? Que história foda! Ele te deu esse... Caralho, imagina. É porque eu tava muito fudido. Tava muito fudido. Eu já trabalhava com bagulho de internet, mas tava muito fudido. E aí eu não consegui. E aí eu não podia comprar o videogame, tá ligado? E ia sair um bagulho que era o Mario Maker, que eu fazia vídeo de Mario Maker no videogame anterior. Sim. Aí ele me deu o Switch pra eu poder fazer os vídeos de Mario Maker, tá ligado? Irado. Ele ganhou de tu pra poder me dar. Mas hoje você tá bem, né? Minha filha já tem que ficar pagando psicóloga até hoje. Sacanagem. Não, mas assim, se não fosse o Switch dele lá, eu não sei nem se eu tinha sobrevivido. Olha aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.